Fala, meus queridos. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo em busca do Roy perdido. Vocês viram o Roy por aí, rapaziada? Porque eu não o vi. A gente tá testando esse time aqui. A gente vai dando uma olhadinha, né, velho? A gente não vai fazer muita coisa aqui, não. Caramba, velho. O Ethereum subiu, velho. Eu tinha uma quantidade aqui, agora eu tô com 15 dólares. Não, mesmo a bosta. Mas vamos lá, cara. A gente já tá contra um... Estranha esse cara, hein, velho? Estranha esse cara, hein, velho? Roubamos uma. Daquele jeito. Esse backdoor aqui, bem estranhão mesmo. Bem estranho. Esse cara tem chuveirinho, tem que tomar cuidado. Vou passar. Se quiser me destruir, ele me destrua. Não vou fazer por conta. Beleza, roubou uma. Ah, velho, isso é sacanagem, né? Mas vou ter que jogar. Quando as cartas vêm assim, velho, você tem que jogar. Vou tentar eliminar esse cara aqui e tentar tancar esse cara ali. Beleza, ganhou uma, então ficou de graça. Foi a 7 de energia. Talvez eu mate. Matamos. Vou fazer só essa jogadinha aqui agora, pra ganhar energia. Cara, esse bicho dele é mais rápido que o meu, cara. Isso é sacanagem, velho. Isso é sacanagem, beleza? Deu um backdoorzinho lá atrás. 1, 2, 3. Vai detonar esse bicho meu aqui. Nossa, aí foi triste, hein? Tá, ele ganhou... É, ficou de graça ali. Foi a 6 de energia. Que situação aqui, cara? Vou ter que segurar a energia, porque se ele for lá atrás, não tem muito problema. Porque esse bicho meu ali, ele já... Foda que ele tinha carta, né? Mas... Enfim. Vou jogar só essas duas aqui. Talvez seja o suficiente. Talvez não seja. Nossa, podia ter jogado mais uma. Foi todas as cartas dele. Eu ainda tenho mais uma esponja. Deus abençoa. Mano, e aí, velho? O que será aqui, hein? Vai ter que ser isso aqui mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus, velho. Tem que ser isso aqui, ó. Pum, 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 pum. Deus abençoe. Deus abençoe a primeira do dia. Ah, deu as lógicas. Ah, não deu, não. Ai. Last end. Uh, garoto. Thank you. Primeira do dia não falha, velho. A primeira do dia não falha, velho. Então, bora para a segunda partida. A gente está contra o Baragã. E aí, Baragã? Vai vir tranquilo? Pô, você vai me colocar umas cartinhas legais aqui, hein? Boa. Esse cara aqui é meio interessante. Vou botar esse cara aqui, hein? Esse cara vai lá atrás. Vou jogar nada agora, não. Vou deixar esse cara jogar. Talvez seja interessante na próxima jogar esse Koi aqui para passar na frente e não tomar um backdoor. Já começou matando meu bicho. Quando mata assim, velho, de primeira é... É foda, velho. Tem muito o que fazer, não. Mas é bom. Nossa, esse aqui foi bom, hein, velho. Esse aqui eu vou fazer só isso aqui. Tá, duas para passar na frente. Porque talvez esse cara não jogue nada. Bota fé. Vai jogar isso aqui. Tipo assim, era meio óbvio que ele vai jogar para defender a planta aqui, sabe? Mas eu preciso passar na frente desse pássaro aqui. Não sei o que esse cara está tramando. E se ele focar agora mais rápido, ele vai focar esse peixe meu aqui. Tá, roubou uma. Hum, ele tem três só, velho. Tem três, velho. Hum, o que eu jogo, hein? Deixa eu jogar isso aqui, vai. Tenta matar esse cara. Beleza, foi agora... A cinco. Talvez mate. Vamos ver. Boa, garoto. Tipo assim, agora, velho, não posso bobear. Não posso bobear mesmo. Talvez ele vá lá, não vai? Esse bicho meu... Foda que ele tem quatro cartas, velho. Ele tem cinco de energia. Não foi, ainda bem. Beleza. Um, dois. Foi a quatro. Um, dois, três. Matou dele. Eu acho, velho, que agora ele não me mata, hein? Jogar desse jeito? Por quê? Por que eu vou jogar desse jeito? Não dá, não dá nem... É esse aqui mesmo. Vai subir um pouco mais de escudo. Talvez ele não me mate aqui. Um, dois... Ah, ele deu crítico. Jogo mentiroso da porra. É esse aqui que estressa a gente, velho. É um jogo que o cara vai perder porque o cara vai ser rulado e aí vem o crítico pra fuder com o seu dia. Obrigado, Axie Infinity. Obrigado. Vamos lá, galera. Pra terceira, sem desanimar. Críticas acontecem. Não é verdade? Aí o mesmo time pra variar. O mesmo time pra variar. Eu vou passar aqui, mas não veio mais carta pra esse bicho, não, velho. Obrigado. Obrigado, Axie Infinity. Vou tentar deixar meu bicho vivo aqui, né? Roubei uma, pelo menos. Vou dar um danozinho nesse cara. Toma. 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 E obrigado. Desse jeitinho aqui. Porque se ele tentar dar backdoor, eu mato esse cara dele. Ok. Um, dois, três. Tá, ganhou uma. Menos uma. Foi a cinco, velho. Meu Deus do céu. O que eu faço dessa vinda? Tentar fazer isso aqui, velho. Tem muitas opções, não. Se ele for lá atrás, vai ser incrível. Não, não foi, não. Um, dois, três. Ainda vai arregaçar comigo ali, velho. Um, dois. Vai a zero. Um, dois. E fui de base. Caramba, velho. Esse timezinho aqui é bem traçoeiro, velho. É tipo assim, não pode vir carta pra esse bicho da frente meu, velho. Esse jogo tá de sacanagem, cara. Uma é crítica e outra ele me dá carta com o bicho que não pode ter carta. Tem que trocar essa planta. Urgente esse bicho da frente. Urgentemente. Todos os pontinhos que eu conquistei aí. Indo por água abaixo. Agora sim. Não vem carta pra esse cara. Agora sim. Beleza, vamos passar a primeira. Esse cara tem ponto de 50. Mas ele tem mais vida. Por isso que ele passa na minha frente. Senão esse bicho meu também ia ficar pra trás. Jogou duas. Quase me mata. Interessante. Não vou jogar nada. Talvez o cara defenda agora. Tem três de energia. Esse cara aqui no meio também tem... Ele tanca muito. Então tem que tomar cuidado. Esse cara dele é muito rápido. Qualquer arco aqui ele passa na frente. Agonia. Você joga o bagulho? Porra. Beleza. Destruiu um de energia meu. O limusinho ficou de graça. Tem quatro de energia. Vamos mudar ele aqui. Ele tem quatro. Vou jogar só esse aqui. Caso ele quebre meu... Meu escudo na próxima eu vou dar mais dano. Provavelmente ele vai subir shield agora. Não é não. Ok. Não tem muito problema. Cara, eu vou insistir em jogar com esse cara aqui. Desse jeito. Não vou jogar com esse cara aqui ainda. Queria guardar esse... Essa porcentagem aqui de dano pra esse cara aqui de trás. E eu preciso ter muita energia pra esse cara aqui ficar soprando à vontade. Vamos ver aqui. Se esse cara não jogar nada ele morre. Mas... Não é possível que ele não vá tankar agora. Tem dez cartas na mão. E aí foi agora. Beleza. Vai quebrar o shield. Se eu não ficar... Se eu não morrer... Tô safe ainda. Aí ó. Jogou... Um, dois, três, quatro. Ficou uma carta só na mão. Nossa, aí foi triste. Vou ter que passar essa aqui. Tem três, né? Ganhou uma. Três. Jogou uma. Vai ficar com três. Vamos lá. Vamos lá, timão. Tu, 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 tu. Jogar essa aqui primeiro. Tem speed na frente pro cara. Tentou defender, hein? Vocês viram. Tentou. Ok. Esse cara vai ser difícil, hein, velho. Pra matar esse cara aqui. Vai ser difícil, hein, velho. Eu acho que eu já vou ir quebrando nesse cara aqui. Tem que ir quebrando nesse cara, velho. Tem muita escolha, não. Essa curou pra caramba. Pô, como é que o cara tem energia ainda, velho? Será que ele não jogou? Jogou dois. Bagulho daí, matou. Caramba, cara. Que timezinho, hein? Vamos lá, galera. Última do dia, cara. Essa aqui tem que dar bom, velho. Parou, parou. G. Eu terminei. Tem um cara aqui da backdoor ali, meio diferente. Bom que esse cara ataca na frente. Mano, se esse cara fosse mais rápido, uns 49 de speed. Mas também, né? Pra ter timbre e ter stylebite seria meio impossível. Mas bora lá. Vamos ver se esse cara jogou... Esse cara jogou... Nossa, isso aí é triste, hein, velho. Porque ele rouba uma e... Muito triste. Esse cara tem 5 de energia. Vou passar. Se eu perder essas duas aqui, não tem muita importância, não. Beleza, não perdi. Será que esse cara vai inventar de lá atrás, velho? Eu acho que não. Eu acho que ele vai querer vir na frente. Tem mais vantagem, né? Não é possível. Beleza. Jogou um poisonzinho. Speed menos. Foi a 7 de energia. Cara, já vou pra matar esse cara aqui. Já vou pra macetar. Já vou aproveitar pro peixe ali do... Do meio passar na frente. Caso a besta invente da backdoor. Jogou ali só um bagulhizinho. Aí quem... Ah, mas a besta ataca no... Cara mais longe. Eu tô dormindo aqui. Vai ser esse aqui. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui. Esse pai eu mato, velho. Esse cara aqui. Ah, ele ataca na frente. Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo, velho? Tá, ele vai subir muito escudo mesmo, então... Acho que não vou quebrar o escudo, não. Boa. Do que certinho, até. Nossa, eu quase matei, hein? Crítico. Nossa, eu quase matei esse cara, velho. 1, 2, 3, 4. Foi lá atrás. 1, 2, 3, só. Beleza. Bom que esse peixe meu aqui da frente agora... Ele tá full vida, tá ligado? Nossa. Não é possível que eu não vou matar esse cara. Graças a Deus. Mais uma. Acho que ele vai dar a backdoor. Foi. Acabou a energia dele. Boa, galera. Pelo menos a última aqui a gente garantiu. Caramba, velho. A gente precisa trocar essa plantinha aqui da frente. Esse Duskzinho, né? Bem complicadinho esse cara, velho. Então é isso aí. Vejo vocês na próxima partida. Próximo vídeo, né? Valeu. Deixa aquele like aí que sempre ajuda. Se inscreve no canal. E fui! Tchau, tchau. Tchau.